Eu quero dizer É uma coisa Olha que gracinha, menêzinho Bonitinho, né? O menêzinho Olha que gracinha, mas é o menêzinho Linda Olha que gracinha, mas é o menêzinho de pequeno Olha que gracinha 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 Quero ver como ela vai descer daí Vai subir Renata Eu vou lá Vai Você vai ter visto Que é tudo boleado Depois vai doce E a noitinha A gente fica Olha que gracinha